Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula aqui de Power BI e dessa vez a gente vai fechar esse projeto aqui com chave de ouro colocando as coisas que faltam aqui pra gente terminar o nosso dashboard aqui. Eu espero que você tenha aproveitado demais até agora e vambora pro conteúdo que a gente vai fechar esse projeto aqui colocando ali os cartões ali em cima, as segmentações de dados, inserindo imagens e formas aqui também pra gente terminar o nosso dash aí. Fechado? Então a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 videoaulas, Excel, VBA ou Power BI, toda semana. E se você quiser receber essas videoaulas de forma completamente gratuita, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra você não perder nada do que a gente posta por aí. E também quando você quiser ser noticiado de uma aula nova, pô, quero aprender alguma coisa nova, sempre a galera da Atuar vai estar postando aí os vídeos, ou seja, a gente vai estar disponibilizando aí 3 videoaulas pelo menos por semana pra você de forma gratuita. Então se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, beleza? Além disso, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, volto a dizer, como todos os vídeos que a gente falou aqui nessa série, essa é uma série de vídeos, que a gente tá postando aqui o nono vídeo dessa série, último vídeo, então se você quiser ver como a gente chegou até aqui do zero no Power BI, é só você ir lá na playlist que tá aqui no nosso canal, procurar essa playlist aqui e assistir fazendo na prática junto com a gente, beleza? Então, vambora pro conteúdo aí. O que a gente vai ver aqui, galera? Agora, a gente vai ver como que a gente faz pra inserir o final aqui do nosso dash, que vai ser essa parte superior aqui, ou seja, eu vou colocar aqui uma coisa rosa aqui, tipo um quadrado rosa que vai entrar logo da empresa, vai entrar, por exemplo, segmentações de dados ali pra gente poder filtrar cenários e também vai entrar um card de faturamento total, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui é, primeiro de tudo, vai vir aqui no inserir e aí a gente vai colocar aqui uma forma, beleza? Então vou colocar aqui uma forma, cliquei aqui e aí, ó, tenho aqui um retângulo, posso selecionar esse aqui, retângulo de cantos arredondados, beleza? Então já selecionei esse cara aqui e aí, ó, ele já vem pra cá exatamente como ele tem que entrar aqui, ó. Já colocou todo mundo aqui certinho e aí eu já tenho um retângulo aqui, ó. Quando eu clico fora, ó, aqui embaixo do meu dash, ó, eu já consigo ver esse retângulo aqui pra gente. Maravilha! E aí como é que a gente vai fazer agora pra gente pintar esse retângulo e etc? Sem problema nenhum, ó, posso vir aqui no estilo e aí, ó, no preencher eu posso colocar do rosa que a gente usou. Então não tem a cor do rosa que a gente usou aqui, não tem problema. O que a gente pode fazer? Venho aqui nesse gráfico, ó, então cliquei aqui nesse gráfico, maravilha! E aí eu tenho aqui, ó, as partes das barras, ó. Quando eu venho aqui, ó, nas cores e aí eu tenho aqui em mais cores, ó, eu consigo pegar o hexadecimal dele, ó. Então peguei o hexadecimal dele aqui, ó, dei um Ctrl C nesse cara, clico aqui de novo, ó, nessa parte aqui na forma que a gente adicionou agora, venho no preencher e aqui em cores recentes, ó, ele já vai aparecer, tá vendo? Então você pode clicar aqui nele e ele já vai estar rosa aí do jeito que a gente queria e vou tirar a borda, ó, porque a borda ela tá azul também, ó. Se você parar pra ver, ó, ela tá com uma borda azul aqui. Então o que eu vou fazer? Vou tirar essa borda aqui, ó. Então tirei essa borda aqui. Maravilha! Agora, o que a gente vai precisar fazer, galera? A gente vai precisar adicionar, por exemplo, as imagens que vão entrar aqui como a logo da empresa. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu tenho a logo da Atuar aqui, ó, então eu vou clicar nessa logo na aba imagens, vou dar um Ctrl C e aí vou voltar lá pra página 1, ó. Então eu cliquei aqui na página 1, dou um Ctrl V aqui, ó. Então, ó, na hora que eu dou um Ctrl V, o que que acontece? Ele vai colocar a logo da Atuar aqui, ó. E aí a gente vai só posicionar esse cara aqui. Maravilha! Então, já inseri uma imagem aqui. Trouxe a imagem ali da logo pra cá. Então o que eu vou fazer? Botão direito aqui na aba imagens. E aí, ó, excluir página. Tá vendo? Excluir página. E aqui, pra finalizar ainda também, né, vou dar um excluir aqui, não tem problema. Vou vir aqui na página 1, ó, botão direito, renomear página. E aí eu vou colocar como dashboard o nome dessa página. Tranquilo? Então, já, primeiro, fiz aí a inserção da forma, fiz a inserção da imagem, e agora como é que a gente vai fazer pra colocar ainda mais coisa aqui pra ficar bonitinho aqui pra gente? Vou colocar um cartão com o total faturado aqui no canto direito. Bem em destaque. Então o que que eu vou fazer? Venho aqui nesse cartão aqui do TicketMed, ó, posso clicar nele uma vez, e aí eu seleciono o grupo. Clico nele mais uma vez, e aí eu vou selecionar só o cartão. Beleza? Por quê? Porque esse cara aqui tava agrupado, lembra? Se eu selecionasse uma vez só, eu ia selecionar tanto a forma que tá atrás, quanto o cartão. Então o que que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl C, cliquei fora aqui, ó, clico sempre na parte de baixo aqui no pontilhado, e aí vou dar um Ctrl V, beleza? Cheguei pro lado aqui, e aí eu já consigo, ó, colocar o meu cartão aqui também, ó. Então o que que eu vou fazer? Venho aqui nas medidas, tiro aqui o TicketMed, e aí vou colocar o total faturado pra cá, ó, beleza? Então, ó, coloquei o total faturado, 6.7 mil, e aí o que que eu posso fazer? Posso trocar a cor desse cara aqui também, ó. Então, ó, venho aqui, formatar o seu visual, valor do balão, coloco a fonte dele aqui em branco, ó, beleza? Então ele já vai entrar aqui de rótulo branco, e aí, ó, minimizo aqui o valor do balão, rótulo da categoria, que é também esse total faturado que tá aqui, ó, eu vou colocar ele de branco também, ó. Então eu vou trocar o cinza, vou colocar ele pra branco, e aí eu já vou ter esse cara aqui, bonitinho aqui pra gente, ó. Quando eu clicar fora, ele não vai aparecer aqui, por quê? Porque ele tá atrás desse cara aqui, ó, que é basicamente a forma. Então o que que eu vou fazer? Pensa só que é uma estrutura de camadas, então é como se eu tivesse a forma por cima, e o cartão aqui atrás, ó. O que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar, a forma que tá aqui, eu vou precisar jogar ela pra trás, eu vou enviar ela pra trás, por quê? Porque aí o cartão vai ficar aparecendo aqui. Então o que que eu vou fazer? Clico na forma, venho aqui em formato, e aí, ó, em recuar, eu tenho aqui enviar para trás, ó. Então na hora que eu clico aqui no enviar pra trás, o que que vai acontecer, ó, quando eu clicar fora, ele já vai trazer o total faturado aqui pra gente. Beleza? Então, já colocamos ali o total faturado, e pra fechar, a gente vai colocar agora as nossas segmentações de dados. Tranquilo? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora, galera? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui o que possibilita a gente ter filtros no nosso dashboard. Então, por exemplo, imagina que eu quero fazer uma análise por região, eu quero só a região norte, só a região sul, dá pra gente fazer? Dá. Eu quero só ver o público masculino, ou só o público feminino, dá pra gente fazer? Dá. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar fora aqui do dash, beleza? Cliquei aqui na parte vazia, aqui em branco, embaixo da linha pontilhada, e aí eu vou selecionar esse cara aqui, ó, segmentação de dados, ó, que é como se fosse uma tabelinha com um funilzinho. Então, eu vou clicar aqui nesse cara, maravilha, e aí vou chegar aqui, ó, e vou colocar ele um pouquinho mais pro lado aqui, beleza? Então, ó, coloquei ele um pouquinho mais pro lado aqui, maravilha, e aí eu vou ter a primeira segmentação que a gente vai fazer é a nossa segmentação de gênero, ou seja, eu vou colocar ali masculino ou feminino. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui o campo de gênero, ó, marco aqui a checkboxzinha, e aí eu já vou ter aqui, ó, gênero masculino e feminino. O que que eu posso fazer? Eu posso melhorar essa segmentação aqui. Então, como que eu vou fazer isso? Vou fazer algumas coisinhas que vão ficar bacanas aqui pra gente, beleza? Então, primeiro de tudo, é o seguinte, ó, vem aqui no formatar o seu visual, e aí, ó, em configurações da segmentação de dados, eu posso trazer alguns estilos. Eu tenho lista vertical, que é exatamente isso aqui, tenho bloco, que é um bloco de masculino e feminino, que fica bem bacana também. Tenho aqui o suspenso, que aí eu posso escolher todos, ou masculino e feminino. Então, você pode escolher diversos caras aí. Eu vou optar pelo bloco aqui, beleza? Pra vocês verem dois estilos de segmentações diferentes, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Já coloquei aqui o bloco. Vou colocar aqui, cabeçalhos da segmentação desligado, beleza? Que vai ficar melhor aqui pra gente. E aí, nos valores, ó, eu posso chegar aqui e, por exemplo, trocar a tela de fundo dele também. Então, por exemplo, aqui, quando ele tá marcado de preto, ele tá aqui dizendo que tá selecionado, beleza? Então, o que que eu posso fazer? Vem aqui na tela de fundo, e aí, na cor, eu posso deixar exatamente da cor do fundo, ó. Dá pra ficar assim, desse jeito também, beleza? Dá pra deixar de outra cor? Dá. Você pode deixar em branco, você pode deixar num outro tom de rosa, se você quiser. Então, o jeito que você achar melhor aí. Eu, particularmente, vou deixar de branco, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Deixei aqui a tela de fundo, maravilha, e aí, ó, vem aqui no geral, vem aqui em efeitos, e aí, tela de fundo, que é esse cara aqui, ó, que tá por volta, aí eu vou tirar. Então, tirei a tela de fundo, ó lá, já ficou bem melhor aqui, e vou adicionar o título, ó. Então, ó, selecionei aqui o título, ó, marquei ele aqui, minimizo os efeitos, e aqui no título, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, selecione o gênero. Ó lá, e aí fica melhor aqui pra gente também, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho esse título, vou botar fonte 18, ou 20, talvez 20, eu acho que ficaria maneiro. Beleza? E vou centralizar esse texto aqui também, ó. Então, cliquei aqui no alinhamento horizontal, depois eu posso clicar aqui na cor do texto, passar ele pra branco, se eu quiser, ó. E aí, fica um seleciono gênero aqui, bacana, ó. Masculino, desse jeito, feminino, desse jeito aqui. Se você quiser, se você quiser, você pode trocar, ó. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou minimizar aqui o título. Beleza? Volto aqui no visual, ó. Minimizo aqui as configurações da segmentação, e aqui em valores, ó, eu posso deixar, por exemplo, a tela de fundo. Vamos deixar a tela de fundo em rosa, com o texto em branco aqui, ó. Beleza? Então, ó, vou deixar aqui os valores, a cor da fonte em branco, ó. Pode ficar maneiro também. Beleza? A borda, eu posso deixar sem borda também, ó. Então, ó, dá pra deixar desse jeito aqui, ó. Beleza? Masculino, feminino e sem borda. Acho que ficou até melhor. Tá vendo? Então, basicamente, a gente consegue fazer ali algumas coisinhas que são bacanas também, ó. Masculino aqui, feminino, desse jeito. Seleciona o gênero, ficou top. Beleza? Segunda segmentação que a gente vai adicionar aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai adicionar por região. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó. Vou clicar numa nova segmentação de dados. Não. Eu posso simplesmente, ó, clicar nessa aqui, Ctrl C, e aí, ó, venho aqui e dou um Ctrl V. Arrasto ele pro lado aqui, e aí eu tenho a minha segmentação de região pronta também pra ser colocada aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Venho aqui no geral e mudo o título pra selecione a região. Tranquilo? Então, ó, região. E aqui, o que a gente vai fazer? Em visual, né, vou trocar algumas coisas aqui depois. Então, ó, venho aqui no dados, beleza? Pra trocar o campo. E aí, ó, em gênero, ó, eu vou trocar aqui o gênero e vou colocar a região aqui do país, ó. E aí, se ele não achar, ele tem aqui, ó, várias setinhas aqui pra eu seguir pras regiões do Brasil, ó. Tá vendo? Não é isso que eu quero. Eu quero deixar ele numa lista suspensa. Então, como é que eu vou fazer? Venho aqui, né, no formatar seu visual, configurações da segmentação, e aí, ó, ao invés de bloco, eu posso deixar aqui, ó, em suspenso. E aí, o que que acontece? Ó, quando eu seleciono aqui, ele já vai aparecer centro-oeste, norte, nordeste, sudeste, sul, e assim por diante. Então, o que que vai possibilitar a nossa segmentação de dados aqui? A gente vai possibilitar fazer o seguinte, ó, a gente vai ver aqui exatamente os caras aqui no mapa. A gente vai ver quanto é o ticket médio de cada região, qual o total faturado de cada região. Se eu quiser aqui selecionar o masculino, por exemplo, eu tô selecionando aqui só o norte e o masculino. Então, dá pra gente fazer várias coisas aqui. Pra fechar, o que que a gente vai ver? A gente vai só aumentar um pouquinho o tamanho dos valores, vou deixar eles em 16 aqui, acho que vai ficar melhor. Então, por exemplo, deixei aqui o norte, né, no tamanho 16, maravilha. E aí, o que que a gente vai fazer, galera? Por hoje, é só, a gente já tem aqui o nosso dashboard pronto, então a gente foi capaz aqui de construir junto com você. Quando eu clico aqui no feminino, eu tenho aqui só o público feminino da região norte. Se eu clico aqui no nordeste, eu já tenho aqui o público feminino da região do nordeste. Então, eu tô vendo aqui, ó, que basicamente o norte compra muito menos que o nordeste, ó. Centro-oeste, mesmo esquema. Então, a ideia é a gente fazer o que? Fazer com que diversos cenários aqui dentro do nosso Power BI possam ser analisados por meio das nossas segmentações de dados. Beleza? Então, isso aqui mostra o seguinte, mostra que com um bom dashboard você consegue analisar vários cenários e principalmente tomar a decisão da melhor forma possível aí dentro da sua empresa. Tranquilo? Bom, espero que tenha feito muito sentido pra você. Se você chegou até aqui, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que é que você achou e também a gente deixou no link da descrição aqui o nosso método completo que é o Business Intelligence com Power BI. O nosso curso aqui de Power BI aqui na Atuar a gente já tá com mais de 26 horas de conteúdo e atualizando constantemente, beleza? É um curso prático em que você vai aprender a construir dashboards em mais de 200 aulas você vai fazer mais de 8 dashboards então vai ter dashboard de diversas áreas como gestão de estoque vai ter aqui um dashboard de um aplicativo de streaming logística custom experience NBA vai ter aqui também financeiro uma análise de todas as copas do mundo então é um curso muito prático em que você vai aprender tudo o que você precisa pra saber Power BI e se destacar com o Power BI dentro do mercado de trabalho e não para só dentro do Power BI também tem o módulo de Power BI com SQL tem o módulo só de SQL aqui dentro do curso pra você aprender a linguagem de manipulação de banco de dados pra trabalhar como analista de BI dentro das empresas tem o módulo só de Power BI online com mais de 20 aulas explicando como você vai fazer pra compartilhar os dashboards dentro da sua empresa e etc então tem tudo que você precisa saber de Power BI pra se destacar no mercado de trabalho então se você tá interessado se você quer entender como é que funciona um pouco melhor a gente deixou aqui embaixo um link te mostrando como que você faz pra virar um aluno aqui do curso e conhecer melhor o curso aqui que a gente tem na Atuar beleza? então clica lá fala aqui com o nosso time tem uma página te explicando tudo certinho que a galera vai te mostrar aqui como é que vai funcionar beleza? espero que tenha feito muito sentido pra você tamo junto valeu um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri